Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program, deixa eu ligar aqui a fábrica de volta, no nosso desafio 3000%, eu já estou começando a me preparar para daqui em diante não precisar mais desligar a fábrica, então provavelmente tudo que será feito nesse episódio aqui, é com o intuito de não precisar mais desligar a fábrica, ou seja, os ataques vão ficar batendo lá na frente, e a única coisa que eu tenho que fornecer é energia e munição, o resto as torres vão fazer para mim. Então já estou levando para lá, já eu tenho material suficiente para fazer tudo, eu acredito que da maneira como eu fiz aqui, eles sempre vão tentar bater na parte onde estão as torres, aqui na frente aqui no caso, então acho que no final vai dar bom, vamos só construir aqui, aí aqui já liga tudo né, deixa eu conferir aqui, acho que está tudo funcionando, beleza, tudo funcionando, munição girando, então qual que é a minha ideia aqui, eu preciso primeiramente desenvolver um sistema de munição automática, né, pelo menos fornecer aí, vou puxar daqui ó, munição automática, tem 14k aqui de, pior que está horrível a extração aqui né, são quantos veios tem aqui? 5 veios? Pô, que sacanagem, acho que não dá nem para construir a extratora, é, tem 6, mas eu acho que eu não consigo pegar os 6, eles estão pessimamente distribuídos, Ó, tanto é que eu só consigo pegar 4 de um lado, aqui ó, 5 aqui, e 5 aqui ó, nossa, aqui ó, e 5 aqui, se eu botar mais para frente pega só 4, então vai ter que ser assim ó, dessa forma, aí aqui vamos trabalhar com Uma esteira não vai ser cheia, mas ok né, uma esteira aqui, e ela vai compartilhar com essa mesma esteira aqui ó, dessa forma, se eu colocar esse cara, um desse aqui, eu posso fazer na mão? Acho que não dá né, não dá, falta material, eu queria fazer um desse na mão só para me ajudar durante as construções, deixa eu ver se tem material aqui sobrando Esse episódio aqui é para ajustar tudo para não desligar mais a fábrica, tá, esse é o intuito Tem nada aqui ó, eu teria que tirar um de lá da frente, então vai assim mesmo, deixa quieto, vem aqui Aí aqui eu vou precisar de Uma fábrica, uma smelter né, na verdade, e Uma saída para cá, aí ela vai puxar Dois minérios e vai liberar uma placa De cobre Dessa forma Copia Três Seis Aqui não precisa mais, para ajudar esses robôs aqui Estão de sacanagem comigo Constrói aqui primeiro ó Uma pedra no meio do caminho também, não está me ajudando né Já vou plugar energia aqui para os dois E ligar aqui E aqui provavelmente ó E aqui Ai caramba, coloquei aqui antes de ter a esteira né Só arrastar Aí pronto E aqui no final Duas fábricas O problema é que essas fábricas é 0,75 né Uma coisa que muita gente confunde tá É que essas fábricas elas não tem o tempo de produção De... que está mostrando ali embaixo tá Elas é 75% desse... desse tempo E aí acaba confundindo Mas a gente acaba ignorando esse valor né Eu posso colocar três aqui ó Para que sobrar, puxa para cá Certo? Então Duas puxadas para você, duas puxadas para você E o que sobrar para você Aqui eles vão trabalhar com munição Copia, cola e cola Certo? E essa munição Vai sair para cá Para esses sorters aqui E essa munição vai direto Lá para frente Deixa eu até fazer na diagonal aqui ó E tem que ir deixando eles construírem tá Não tenta Acelerar não Que você vai só atrasar mais as coisas Vai acompanhando a esteira Vai indo na manhinha Porque se você tentar construir tudo de uma vez Você vai gastar muito mais energia Porque os drones vão ir construir algo que tá longe Você vai se distanciando deles E vai ficar cada vez mais lento O seu desenvolvimento Então se for puxar uma esteira longa Já puxa direto já pro... E vai construindo Essa aqui é a esteira? Não, é aqui ó Olha lá, ela entra lá Aqui tá muito longe ainda Mas a gente pode trazer ela até aqui Por enquanto ó Vamos botar meu combustível Opa, tô queimando o combustível errado Aí, carvão Deixar terminar essa esteira aqui A gente volta e começa a parte dos mísseis Aí, pronto Esse aqui pluga aqui ó Dessa forma Aí teremos munição Já sendo encaminhada diretamente pra cá A munição que eu tinha Eu já coloquei ali pra dentro Tô usando os mísseis Comigo aqui na mão Beleza Munição, ok Agora vamos voltar E fazer os mísseis Tem bastante carvão aqui no meio do caminho Então é provável Que eu extraia esse carvão Vamos usar essa reserva aqui Pra fazer a extração Só tenho duas mineradoras Não era pra eu ter mais não? Dá pra fazer mais três na mão Aqui ó Uma Duas E três Isso aqui é só pra produção De energia Já pluga aqui já Pluga aqui E pluga aqui Não tem buffer? Vamos fazer um buffer Tira isso aqui fora Eu não tenho o mod pra colocar O splitter em cima de uma vez Aqui pra cá E daqui pra cá Bufferzinho de carvão Pode ser Ah, só dá pra pôr um por enquanto E tira fora isso aqui Provavelmente eu vou dar um upgrade Nos sorters No primeiro sorter eu acho Aqui nós sempre vamos ter uma esteira cheia Né? MK1 E vamos usar esses sorters aqui Que nós temos Aqui ó Dar um upgrade Nesses sorters aqui ó Um Dois Três Esse aqui também vai Não é esse aqui não Esse aqui É... Na verdade Esse daqui de trás né Aqui E aqui ó Com isso eu vou garantir Que vai chegar carvão em todos Minha geração total aqui atualmente Seria de Meu consumo total Seria de 5.95 né Atualmente com tudo Que tá ligado na rede Eu tenho quantas antenas? Tenho 31 Então vamos fazer o seguinte aqui Com essas antenas Vamos puxar elas pra cá Colocar elas aqui ó A partir daqui Quando eu for ligar Eu ligo todas de uma vez Dois Quatro Seis Oito Nove Dez É aqui por enquanto Daqui pra cá Muito longe Aí boa Vixe Antigamente que Não era automático A construção disso aqui Você tinha que encontrar Onde é que você podia Colocar a próxima Agora eu vou Buscar mais antenas Ali que eu tenho Pegar o restante dos itens Que ficou no mercado Eu acho que tem coisa no mercado Pera aí Não Pior que não ficou nada não O que que sobrou aqui dentro Aqui pra gente Tem rodela? Não tem rodela Fazer mais uma produção De rodela Aqui ó Ou talvez até mais duas Puxa aqui Aqui ó Uma Duas Tá esse aço aqui Eu não tô guardando Esse aço Vamos começar a guardar ele já É Vou colocar ele aqui ó Por enquanto Fazer um buffer aqui pra ele Pode ser só a parte de cima Aí Agora vamos para os mísseis Eu ainda tenho Umas torres ali pra construir Deixa eu terminar elas Bom beleza Isso aqui tá me gerando 9.3 Megawatts de eletricidade Só isso aqui Tá? Enquanto não tiver conectado em nada Não atiça a A Dark Fog Tá? Dessa maneira aqui Agora vamos para os mísseis A sequência de produção do mísseis É a seguinte Eu vou utilizar Isso aqui Esse carvão aqui Pra produzir A unidade de combustível Vou colocar aqui ó Uma Duas Com isso aqui eu encho uma esteira Falar nesse Minhas esteiras estão acabando Daqui pra cá E daqui pra cá Colocar uma fabriqueta aqui Ou do outro lado Não pode ser aqui mesmo Essa fabriqueta Ela vai produzir A unidade de combustível E eu ainda tenho que fazer O foguetinho né Pro míssel É isso mesmo Placa de circuito Foguetinho E eu tenho que fazer Tudo isso aqui separado Tá? Tudo isso aqui vai ter que ser Separadão Então Unidade de combustível Aqui vai extrair só isso Já pra cá E o resultado disso Vai ser as unidades de combustível Que eu vou armazenar A princípio aqui Na verdade mais pra cá né Deixa eu só ver a distância Que vai dar isso aqui Aqui E aqui Aqui pra cá Dois E um pra fora E aí é só copiar e colar Tudo isso tem que estar Devidamente energizado E um baú em cima Somente a parte de cima Aí Beleza Então isso aqui vai fornecer A unidade de combustível Que é uma das coisas necessárias Vamos ver Aí eu preciso de chapas de cobre Três placas de circuito E um motor Aquele é o motor de verdade né O resto a gente chama de motor Mas aquele é o motor de verdade Os outros são turbinas Vamos ver O cobre de lá Eu já tô extraindo pra munição Aí tem vários veios Aqui de ferro Aqui que eu posso utilizar Deixa eu ver como é que tá Aqui no mapa Esses aqui eu não consigo pegar agora Infelizmente É e cobre mesmo Só tem Esse aqui né 19k E esse outro que eu peguei Pra munição O resto do cobre Tá tudo Aqui ó 111 mil É isso mesmo Então eu tenho que utilizar Esse cobre aqui Esse aqui não vai virar não Não tem como eu pegar agora Pra pegar esse cobre aqui Eu tenho que matar Essa raiva aqui primeiro Tá então Vou ter que utilizar Esse cobre aqui ó Que no caso Eu acho que tá sobrando né Tem 107 nesse aqui Vou colocar uma outra Extração de cobre aqui Essa de ferro Ainda tem 25 mil Só que ela já tá Suprindo essa parte Vou pegar essa daqui De 36 mil E somar com essa outra aqui Que é o único cobre que eu tenho Aqui ó Vou encher mais uma esteira Não tenho ó Mineradora Preciso de mais ainda Pra fazer mais Acho que eu tenho Preciso de minério de ferro Porque eu lutei o rodela Lá ele Aí deu pra fazer 17 agora Isso aqui tá bom Certo? E a ideia aqui é a seguinte Preciso de uma esteira cheia Então pode ser aqui E aqui ó Vou pegar só aquele ali da ponta Pra não ficar de fora aqui ó Pronto, certo? Tem esteira pra pegar aqui? Ou eu peguei todas? Puxa, eu acho que eu não vou ter esteira Pra finalizar isso aqui Achei que eu ia ter Mas é que eu puxei muita esteira Vou ter que dar uma ligada na fábrica Tá, vamos ver o que dá pra fazer Esse aqui eu pretendo Sair com ele Daqui pra cá Assim E assim No caso eu posso pôr 3 aqui E 3 aqui que vai dar na mesma É É, não é fácil não Daqui pra cá E daqui pra cá Ih, já acabou já Deixa eu tirar esse final aqui Colocar aqui pra armazenar um pouco de cobre Ah legal Não tem item suficiente Eu achei que ia dar bom Mas faltou bastante coisa 2 aqui E 1 aqui 3 aqui Acabei 3 aqui E 3 aqui Aí a gente Quebra aqui E inverte essa esteira Ah Marcelo, como é que você vai passar a esteira aí no meio agora? Hã? Hã, seu espertão Não precisa também, né? Pra que eu vou passar a esteira aqui no meio? Tá viajando É só isso aqui mesmo E aí o final aqui Nós vamos estocar Ih, aqui tá colidindo Aí, pronto Beleza E por enquanto Deixa aí umas 300 Liberada Pra fazer o restante ali Não tem jeito Eu vou ter que Liberar a fábrica inteira, tá? E aí a gente já Pelo menos a parte da munição Já dá pra ir segurando Então já dá pra ligar E ficar lá na frente Lá segurando Os ataques Pelo menos por enquanto É... Então tá Vamos ligar A fábrica inteira Acho que não dá Não tem mais o que ajeitar, né? Se eu não começar a produzir nas fábricas Eu acho que é sem chance Tá, vamos ligar Eu preciso produzir Se eu não produzir Não tem o que fazer Liga aqui Vai provavelmente ligar vermelho, né? Vai ligar azul Ai caramba Acho que a fábrica Tá desconectada Nossa E a fábrica de munição Também tá desconectada Ô sacola Pera aí Eu tava puxando carvão aqui Fala, deixa eu pegar Esse carvão E levar embora Barulho estranho Do nada Liga aqui Liga aqui Liga aqui Liga aqui E liga aqui Essa distância de construção Também vou te falar E E aqui Pronto O celular aqui Tá maluco aqui hoje O negócio aqui Dá pra fazer mais míssel? É, mais 20 Botar pra queimar Esse aqui E tira esse aqui fora Vamos botar carvão aqui Pra fritar 50 Mano, será que eu aguento? Vai vir 3 ataques juntos? Não sei se dá pra segurar 3 ataques Botar os carvão aqui manualmente Não tem mais esse aqui, não tem? Mais um aqui Mais um aqui Acho que assim Dá pra brincar Gastar logo todo o carvão que tiver Pronto, o resto vem pra mim Tô fazendo um míssel já Pra você Um pra você Pra você Pra você Um pra você É um pra cada Vocês já tem 3 Acabou? Acabou Vixe, demora 60 segundos Com produção dobrada Pra fazer 10 Será que tem como Eu desligar a fábrica E segurar o ataque? Eita Falando isso Deixou Eu posso usar o O burst, né? Não sei Eu não tô confiante 100 unidades 108 unidades Vai vir da onde? Vai vir lá da frente Talvez eu consiga acertar eles já Pra puxar esses mané Lá de baixo Aí Já traz esses daqui Já que esses aí são chatinhos Vou dar um burst aqui Planet burst Cutuca, cutuca Atira Atira Uh Nossa Nossa Que limpa Tá Vai vir mais uma Que tá vindo da onde? Já tá vindo aqui, ó Já vamos meter aquele burst também Eita Ainda falta Um segundo Dois Um Vai, vai Aí Ai Vamos destruir um monte de coisa Não saiu o burst Caramba Não saiu Os ataques vieram muito junto Aí Perdi uma Dá pra fazer? Dá Bom, pelo menos Consertar Eles consertam rápido Só não sei se eu vou ter Energia o suficiente Tá vindo daqui agora Ai Burst, burst Deu tempo? É, acho que eu Mandei mal no burst Eu acho Ou não Não, não Mandei bem Não, mandei bem exaspo Pô, esse burst é o muito melhor Que eu esperado Mais um ataque Da onde tá vindo? Eita, é aqui Ah, perdi a super nova Ah Droga Era pra ter Eita, celular chato Da bexiga Tá Ok, vamos ter que desligar a fábrica Vamos ter que desligar Tem que desligar Não vai ter jeito Deixa eu produzir um pouco mais de recurso Eu desligo Quando chegar nos 80% Mais ou menos Dá pra fazer mais torres aqui Dá pra fazer mais 5 Quebrou alguma de míssel? Não quebrou Sobrou ainda alguns míssels Pra mim 13 Alguns mísseis, né Alguns mísseis é fogo Dá pra fazer torre? Dá Vamos dar uma segurada E esperar subir Putz, tá subindo muito junto Esses dois ataques aqui, ó Tá quebrando minhas pernas Eu preciso trazer pra cá Eu vou precisar de mais Mais poder de ataque, né Ou então mais Torres reservas A munição tá chegando legalzinha agora aqui 13 torres quebradas Quebrou uma de energia aqui Qual que foi? Qual que foi de energia que quebrou? Quebrou o baú da munição Aí pronto 60% 60% Deixa a fábrica ligada Um pouquinho Aí dá pra repor algumas torres Acho que agora não dá pra fazer mais nenhuma, né É Tem que fazer manualmente Deixa primeiro E caiu aqui pra nós Aqui Isso aqui é bom O que mais? Isso aqui é bom E isso aqui é bom O certo era eu puxar tudo, né E fazer mais torres, talvez É, mais duas É que eu fiquei aqui de itens 77% Vou tirar já 80% Tirar fora Não precisava ter feito isso Era só ter tirado a última esteira, né Vacilei E corta aqui, ó Cordão umbilical Aí, boa Vamos Deixar o ícaro pelado de novo Tá, salvo aqui Carregar Aplicar Tá, vamos lá De volta pra prancheta Vamos ver o que eu consigo fabricar mais aqui na mão Preciso de mais torres pra segurar mais ataques Preciso Aumentar A produção Aqui tá tranquilo Aço Produziu bastante Tá bom Ciência Não chegou a terminar a pesquisa Sobrou placa de cobre aqui Sobrou Tá sobrando placa de cobre, na verdade Poderia dar uma Uma saída dessas placas de cobre Pro lado de lá Vamos ver o que eu consigo pegar aqui agora De esteira Tá bom 300 Putz, era pra ter aumentado o O Era pra ter aumentado a quantidade de esteira Agora já foi O que eu consigo pegar aqui 76 placas de circuito Vou pegar essas rodelinhas aqui Vamos ver o que eu consigo fabricar na mão aqui de torre Eu consigo fabricar nada porque eu não peguei ferro Lá ele Dá esse ferro aqui Então vamos lá Torres Produz o que der 244 segundos Só que se eu colocar isso aqui Foi pra Ah, ele não muda a velocidade aqui Achei que diminuiu o tempo Acho que diminui, né Pra chegar aqui no final e fazer a torre Tá faltando alguma coisa aqui Esse vem daqui Esse vem daqui Tem os materiais tudo pra fazer A engrenagem vem daqui Por que que não fez nenhuma torre? Eu também posso fazer isso aqui, ó Eu posso vir aqui Eu pouso aqui Coloco As fábricas no chão É... Falo que vou produzir aqui As torres E aperto o tab E aí eu consigo tirar aqui E ele faz na mão o restante, né Ele me ajudaria a fazer Mas é que eu já gastei os itens Já pra fazer tudo na mão E falta poucos segundos Porque a fábrica Ela, mesmo assim Ela produz mais rápido que eu, né Tira aqui Pra eu fazer mais Faltou ferro Mas vocês entenderam, né O que eu quis dizer Eu posso Aproveitar ali Da geração de energia que tem Pra E me ajudar a produzir Algumas coisas por fora 18 torres O que mais que eu preciso Esteira eu já peguei É que eu tenho que terminar A parte aqui da geração, né Eu tenho que levar pra lá Pra fazer meus próprios mísseis Seria aqui, ó Vamos ver até onde vai Essa esteira É pra isso que eu liguei a fábrica Pra fazer esteira Já tinha até esquecido Mas eu já consegui Repor as torres que eu perdi Menos mal Só não sei se a reposição De munição Tá dando bom Aproveitar esses cobres Que tem aí, ó Pra fazer munição Eu vou tentar levar pra lá O máximo que eu puder De... Eu não tinha colocado Nem torre aqui, ó Pra produzir O cobre Aqui E aqui Tá, eu já consegui Repor o que eu perdi Mas não é bom Ficar perdendo, não Não é nada bom Então lá eu já tenho Unidade de combustível Vou levar pra lá Quantas eu ainda tenho? 163 Talvez dê E tome munição na mão De qualquer maneira Ainda preciso de rodela, né Não tem jeito Porque eu tenho que fazer O... O estator É, sem ferro aqui perto Fica bem complicado Puxar um pouco desse ferro aqui Excedente pra essa esteira E aí eu mandaria tudo Pra dois baús E de dentro dos baús Eu conseguiria puxar Tudo que eu preciso Pra fazer mísseis E aí eu acho que dá bom Como é que eu faria isso? Uma esteira só levando tudo? Tá, vamos puxar essa esteira até lá Já já vocês vão entender O que eu tô dizendo Essa esteira aqui Ela tem que chegar até aqui Demora, viu? Uh, negócio demorado Vou tentar queimar carvão de novo aqui Porque senão Tô lascado Vou tentar inventar uma gambiarra aqui Pra levar o material pra muito longe Pra gente poder manter a produção Vou trazer até aqui mais ou menos Por enquanto Ainda sobrou 41 esteiras Acho que dá Será que eu tenho que levar a esteira até lá, né? Tá Por enquanto eu vou manter assim Chegando no final do episódio Já será que vai dar tempo? Certo, até aqui E aí qual que é a minha ideia aqui? Deixa eu até puxar um pouquinho mais Essa esteira aqui ficou bem errada, né? Qual que é a minha ideia? A minha ideia é usar o esquema do baú Né? Eu colocaria Dois baús aqui Certo? E aí eu colocaria As fábricas Com a entrada e saída Pro baú Aqui e aqui Aqui e aqui Isso aqui é pra produzir míssel, tá? Quem não tá entendendo Essa é a ideia Aí agora sim, ó Isso aqui Entraria aqui Todos os materiais viriam Pra cá Dessa forma É... na verdade é melhor entrar aqui Porque aqui vai entrar a unidade de combustível, né? Iria pra cá Todo o material que eu vou produzir lá atrás Entraria aqui, ó Não, não posso pôr aqui Porque eu preciso Do meio livre, né? Então tem que pôr esse aqui, ó Esse aqui dá conta E aí a fábrica é assim Um pra dentro E um pra fora Ou eu passo uma esteira por fora Pra levar os mísseis direto Então pode ser também Faça assim, ó O importante é puxar todos os materiais do mesmo lugar Daqui pra cá Aqui eu já tô inventando, tá? Aqui já é... É o puro suco da gambiarra Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Aí a unidade de combustível Eu inverteria essa esteira aqui Meu Deus do céu Esse celular hoje não vai me dar sossego Pronto Tinha que dar uma saidinha aqui Pra entender um negócio importante Vamos lá Voltar aqui Tem que inverter essa esteira Aí as unidades vão começar a sair pro lado de cá E aí Nós vamos encaixar elas Pra entrar aqui, ó Dessa forma E aqui entra com o Sorter 2 também Tá Agora nós temos que trazer pra cá O resto dos materiais Né? Por quê? Porque tem coisas que vão ser fabricadas aqui Fora os mísseis Né? Então A unidade de combustível tá aqui Então o que eu preciso? Eu preciso de placas de circuito E eu preciso de estatores É... Vamos ver Eu preciso do que? A rodela tem que chegar pronta Preciso disso aqui, ó Preciso do motor Mas antes do motor, né? Eu preciso de placa de circuito Pra fazer direto Eu preciso de... Eu preciso de... Estatores Certo? Aí com esses dois Feitos e sendo jogado lá pra dentro de volta Eu consigo fazer Este aqui Certo? E com este aqui pronto Eu consigo fazer Mísseis Não Isso não é míssel Eu consigo fazer mísseis Dois segundos O tempo de produção E aí os mísseis vão daqui Direto pra lá Eu consigo fazer esteira na mão Consigo fazer quatro Que beleza, hein? Botou ferro Mas tem ferro lá pra pegar, tá? Não é tanto problema assim, não E aí Essa esteira Vai direto lá Pra parte dos mísseis Vamos voltar lá agora E fazer O que eu tenho que fazer Pra trazer pra cá Né? Eu vou dar uma parada Na produção Deixa eu ver aqui Nossa Eu tô falando 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 Tava pausada a gravação Foi mal, galera Eu tava Mudando aqui de lugar Aqui os buffers E já puxei a esteira pra lá Eu não sei se eu falei Aqui da parte dos mísseis Aqui, mas Vocês vão entender Quando tiver acontecendo Troquei o buffer pra cá Por um motivo bem simples, né? Eles podem quebrar Os baús E cai tudo no chão Daqui pra cá Daqui pra cá E aqui Daqui pra cá E daqui pra cá Pronto Certo? Então aqui tudo Pode ser produzido de uma vez Já fica tudo no esquema Aqui O material entra e sai Entra e sai E todas as fábricas Têm acesso E aí ficou faltando Fazer a parte da energia ali Vamos fazer o seguinte Vou finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Eu já deixo montado aqui A parte da energia E a gente bate de frente Com esses dois ataques aqui A gente se vê lá Valeu Falou Daqui pra cá Daqui pra cá